Olá, eu sou o Jorge Aliane, especialista em marketing digital e trabalho no mercado digital há 13 anos. Hoje eu quero falar de uma oportunidade para você que é profissional da área de beleza e quer melhorar o movimento do seu salão ou quer aumentar a sua clientela através das redes sociais e ainda não encontrou o caminho. Atualmente o Instagram se tornou uma ferramenta muito utilizada no nosso mercado para divulgar os nossos trabalhos. Alguns profissionais encontraram um caminho de forma intuitiva e vem tendo bons resultados utilizando as redes sociais mas a grande maioria não entende bem como essa ferramenta funciona e infelizmente não consegue extrair bons resultados dela. E o pior é que a concorrência tão grande tem tanta gente fazendo loucura nesse mercado vendendo serviço a um preço que mal paga os produtos utilizados que até desanima, né? Mas não é bem assim. Eu vou te mostrar aqui que existe um caminho que pouquíssimos profissionais conhecem e que pode te trazer excelentes resultados. Isso mesmo, todo mundo já sabe que fazer um trabalho bem feito nas redes sociais é bem complicado que é cada vez mais difícil atrair a atenção das pessoas que fazer fotos bem feitas dá trabalho e que não é para qualquer um. Mas o que quase ninguém sabe é que existe uma forma comprovada de ter resultados rápidos e de fazer o Instagram trabalhar diariamente a seu favor trazendo cada vez mais clientes. Eu estou falando de algo novo, de um passo a passo simples que poucas pessoas conhecem e que pode te ajudar a alavancar sua carreira sem ter que depender de fotos maravilhosas, superproduções e nem de investimentos em agências de marketing. Você sozinho ou sozinha terá em suas mãos o poder de mudar a sua realidade trabalhando de forma simples, rápida e se você puder com um investimento baixíssimo. Só de você implantar as estratégias que eu vou te ensinar aqui você verá que as mudanças começarão a acontecer. Essas simples técnicas já foram responsáveis por melhorar a clientela de centenas de profissionais. Eu sou marido da Mônica Rodrigues, a criadora do Método Uncut e nós implantamos isso no perfil dela lá no começo. A Mônica ensina uma técnica de cortes que facilita muito a vida dos cabeleireiros e mesmo que a pessoa nunca tenha cortado o cabelo, mesmo que ela se sinta insegura, ela consegue reverter essa situação em poucas aulas. E aí o nosso objetivo era trazer um público para o qual ela trabalhava, profissionais que não dominam 100% das técnicas de corte. Quando nós começamos a aplicar esse método, ela tinha apenas 1.400 seguidores. Isso faz aproximadamente um ano e meio. Hoje são mais de 42 mil seguidores. E são seguidores que se interessam pelo conteúdo dela, no que ela oferece. Dá uma olhada no perfil dela depois, o endereço está aqui embaixo. E o melhor de tudo é que essas estratégias, este passo a passo, pode ser uma oportunidade de você se afastar do maior problema de todos. O problema é que assombra muitos profissionais na era de beleza hoje em dia. Sabe qual é esse problema? Essas pessoas não sabem, mas elas lentamente foram perdendo a sua clientela em função do número de salões que têm sido abertos ultimamente. Parece que virou moda abrir salão, né? E aí, em função dessa disputa de preços, ninguém mais consegue oferecer qualidade. Ninguém mais se preocupa em oferecer uma boa experiência ao cliente e estreitar o seu relacionamento. Esses acabaram caindo naquilo que eu chamo de um salão qualquer um. Mas o que é um salão qualquer um? São aqueles salões que não se preocupam em estreitar o relacionamento com o cliente, em oferecer serviços de qualidade, dar atenção aos clientes porque eles vendem os serviços tão baratos que mal dá pra pagar as contas. Eles atendem a qualquer um, a qualquer preço. Só que isso não é sustentável. E uma hora, eles vão acabar quebrando. E o pior é que isso acontece sem a gente perceber. Começa meio que sem querer. Com um fiado aqui, um pouco de falta de atenção ali, um profissional insatisfeito que relaxa na execução do serviço, até que chega o momento em que eles passam o dia sem atender ninguém. Quando você percebe, já aconteceu. E você, sem querer, acaba perdendo o seu negócio e às vezes achando que é você que não é bom no que faz. A verdade é que quem vem por preço vai embora pelo mesmo motivo, mas quem vem por afinidade e por qualidade fica. É natural que com o tempo, boa parte da sua carteira de clientes vá se alterando. As pessoas deixam de vir por vários motivos. Porque mudaram de emprego, mudaram de residência, perderam o emprego porque abriu outro salão mais perto da sua casa ou mais barato, não importa. O problema é que enquanto alguns clientes te abandonam, outros clientes novos têm que chegar. E é eles que não estão chegando. Eu tenho certeza de que você não quer que isso aconteça com você. Se você tiver clientes novos chegando todos os dias, eu tenho certeza de que em poucas semanas a sua realidade vai se transformar, não é? E a única forma de fazer isso é fazendo com que as pessoas do seu bairro, da sua cidade, saibam que você existe. E não basta saberem que você existe, elas têm que ter a oportunidade de conhecer você melhor antes de te visitar. O fato é que a maioria dos profissionais que estão passando por essa situação costuma perder seu tempo procurando um culpado ou esperando as coisas melhorarem. Ah, tá fraco por causa do carnaval, tá fraco porque tá longe do dia do pagamento, tá fraco pra todo mundo. Aí você vai dar uma voltinha e vê que não é bem verdade. Vê que tem salões por aí que estão bombando. Passa na porta e vê todas as cadeiras ocupadas. E aí você pensa, esse salão tá fazendo alguma coisa pra lotar desse jeito. O que será? Foi pensando nisso que nós, eu e a Mônica, resolvemos criar esse curso. O Instagram pra Cabeleireiros vai te mostrar como a ferramenta Instagram funciona, desde como criar a sua conta, até como você pode divulgar o seu salão de forma correta pra que as pessoas desejem conhecer você pessoalmente. Eu explico tudo de uma forma simples e detalhada pra que você possa colocar em prática rapidinho. Se você aplicar as dicas que eu dou nesse curso, você vai começar a notar a diferença em poucos dias. E finalmente vai fazer parte do grupo de profissionais que trabalham com muito mais prazer porque sabem que a vida não é só pagar boletos. Se você tá cansado ou cansada de levar uma vida que não merece, de dormir pensando em como o dia poderia ter sido diferente se você pudesse atender mais clientes, eu recomendo fortemente que você se inscreva e comece a sua transformação agora. Eu criei uma condição especial pra que você possa fazer parte desse pequeno grupo de pessoas que descobriram o caminho pra trazer novos clientes todos os dias. Eu tô oferecendo mais de 70% de desconto nesse primeiro lote de alunos. Não tem desculpa pra você não dar esse passo, mas é importante deixar claro que essa condição é por tempo limitado. Agora, se você acha que tá tudo bem, prefere continuar levando as coisas em banho-maria, esperando as coisas melhorarem, passando o tempo no celular, vendo o sucesso da vida alheia, tá tudo bem. Afinal, a vida é sua e é você que decide como tem que vivê-la. O importante é que você agora, neste momento, avaliando a sua evolução profissional, faça uma ponte pro futuro. Imagine-se daqui a seis meses, um ano, cinco anos. Como você estará? Como será a sua vida? Como estará o seu salão? Apenas imagine. Agora, responda mentalmente. Esse é o futuro que você deseja? Ele te deixa feliz? Se você respondeu não, é hora de mudar. Agora é a hora. Dê uma chance pra você. Afinal de contas, você merece. A gente se vê dentro do curso. Até mais.